Olá, gente querida que está sempre me acompanhando no Mimos da Tatau. Hoje nós vamos gravar um peso de porta, uma abóbora. Vamos lá, então? Como de costume, gente, eu gosto de encher meus pesos de porta com essas pedrinhas aqui. Eu coloquei mais de três potinhos desse meio, mais ou menos, que eu quero um peso de porta maior. Então, coloquei dentro da sacolinha, como de costume, em duas sacolinhas, bem revestidinha, para poder não soltar, não é? Aqui eu já cortei um tecido, cortei um tecido assim, bem simples, olha. Por quê? Eu queria um tecido amarelo para fazer uma abóbora amarela. Então, foi o único que eu consegui. Então, o que eu vou fazer? Já cortei um círculo de 35 centímetros de diâmetro. Olha, de 35 a 36 centímetros de diâmetro. São esses pratos que sempre eu faço meus pesos de porta para ter essa medida, para ter esse círculo. eu pego esse prato aqui, olha. São 35 centímetros de diâmetro aí. Você que está acostumado a ver meus pesos de porta, todos eles são iguais. Para começar, como sempre de costume eu faço, vou colocar o mesmo tecido que eu vou colocar por fora. Eu vou forrar o peso de porta, para ficar bem forradinho, por motivo de não soltar, caso rebente, né? Então, eu vou fazer aqui assim, olha. Vou envolvê-lo aqui dessa forma aqui, olha. Vou envolvê-lo todinho e já mostro para vocês aqui. Esse aqui é o tecido, não é o tecido principal que eu vou colocar, não. Esse aqui vai ser o forro para forrar a pedrinha, ok? Você que está chegando aí no meu canal, que está acostumado a ver, a me ver, fazer os pesos de porta, é a mesma maneira, ok? Gente, já revesti a sacolinha todinha, como eu gosto de mostrar para vocês. Agora, com o tecido principal, que vai ser esse aqui, o círculo de 36 centímetros de diâmetro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um círculo, um fusticão, para nós envolvermos essas pedrinhas aqui. Então, vai ser um fustico, como sempre falo com vocês, aquele fustico bem simples, que todo mundo está acostumado a ver eu fazer. Entendeu, gente? Aí vocês procuram fazer com o tecido que vocês tenham aí em casa. O único tecido que eu tenho é esse aqui. Esse aqui é um tecido até sintético, fino, mas o bom mesmo, para fazer um peso de porta, é um tecido mais assim, mais forte, mais grosso, né? Mas, para eu mostrar para vocês, vou fazer com esse aqui, que vai ficar bom também. Então, nós vamos assim, alinhavar todinho para fecharmos. Gente, já fizemos o fustico e já envolvemos todinho. Aqui está o nosso pezinho de porta. Aí, eu peguei essa linha aqui de bordar, de fazer crochê, alguma coisa. Eu tenho dessas linhas aqui, por ser um tom assim, alaranjado. Então, o que eu fiz? Peguei uma linha bem grandona aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, eu vou começar o quê? Vou começar daqui. Vou começar aqui e vou lá embaixo, até no final lá, e vou passar para poder fazer o círculo aqui, ok? Eu peguei esse agulhão aqui, gente, de boneca. Então, eu estou colocando aqui assim, olha. Botei o fio dobrado para fazer os cortados, como a gente faz o cortado da boneca, da abóbora. Desculpa aí. Desculpa aí. Então, vamos colocar aqui, vamos lá, vamos cá. Olha, vamos colocar aqui por cima, aqui assim, olha. Saindo lá embaixo. Não tem problema de não ficar certinho aqui, não, porque depois nós vamos botar um pedacinho de feltro aqui embaixo aqui. Olha aqui, vai sair aqui a agulha, tá vendo? Nós vamos colocar um pedacinho de feltro e vai tapar isso aqui, não é? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá e viemos cá, cortando a abóbora assim, olha, tá vendo? Fazendo os quadradinhos, os cortadinhos assim, tá vendo? E vamos lá. Olha, gente, já demos a volta todinha assim, cortando a abóbora, assim, fazendo as fatias, né? Como é o feitinho, mais ou menos a abóbora. Aí você pode fazer cor de abóbora mesmo, o tecido. Você pode cortar, colocar a linha marrom, o tom que você tiver aí. Mas essa, como eu só tenho dessa cor, então eu fiz dessa maneira aqui. Então, aqui nós vamos colocar as folhas. Eu cortei um total de oito folhas, mais ou menos. Como que eu cortei, tá, Cí? Deixa eu ver o tamanho do tecidinho aqui, olha, do feltro. Eu peguei um feltro, tô mostrando bem rápido pra vocês, que é uma coisa muito fácil, olha, dez centímetros o feltro. Qualquer pedacinho, dez por seis centímetros, assim. Então, o que eu faço? Vou cortar assim, bem simples, aquela folha bem simples, que tô acostumada a ensinar a vocês. Olha, só fazer isso aqui, olha. Uma folha bem simples, hein, olha. Todos nós aí podemos fazer, dobrar o meio. Olha, corta um retângulo e corta a folha assim, dessa forma aqui. Aí eu cortei de dois, cortei um total de oito folhas, em dois tons de feltro. O verde mais escuro, o verde mais claro, tá vendo? Bem simples assim. Então, agora nós vamos às colagens aqui. Primeiro eu vou colocar uma boba bem simples, tá vendo, gente, ó? Vou colocar o feltro verde e depois venho, assim, colocando o outro tom de verde por cima. Olha, vocês colocam aqui a pontinha, vai colocando. Primeiro esse tom de verde aqui, o verde mais escuro, tá vendo? Se você quiser fazer aquelas outras folhas de tecido, como nós ensinamos aí, você faça também. Isso vai ficar a seu gosto, gente. A maneira de fazer fica a gosto da gente. A gente dá a ideia e cada um tem o seu gosto de fazer, né? Tem sua maneira, no caso, né? De fazer, né? Aqui eu estou fazendo dessa forma aqui, bem fácil. Agora vamos alternar, olha, já fiz aqui assim, olha. Agora vamos alternar com outro tom de verde. Aqui assim, olha. Colocamos agora aqui o verde claro. Sempre limpando, porque a cola suja, né? E agarra no feltro. Não fica bonito. Você que está chegando aí no meu canal agora e que ainda não se inscreveu, se inscreva, por gentileza. Dê uma chegadinha lá no canal da minha amiga Cláudia Artesanato. Deu um apoio, vamos dar um apoio pra ela, que ela precisa do nosso apoio. Ela faz os trabalhinhos dela também. Eu gosto muito dela, ela é uma pessoa muito bacana, muito simples, muito educada. Que Deus abençoe também os trabalhos dela. Ela está começando agora. Então nós temos que sempre que ajudar uma a outra, né? Que ninguém sabe mais do que ninguém. Nós estamos aqui pra sempre ajudar e ser ajudado, né? E Deus, que Deus nos ajuda, né gente? A gente ajudando ao próximo, Deus nos ajuda. Olha que coisa linda que fica bem simples. Gente, no Mimos da Tatal só tem coisa simples. Eu não ensino nada aqui que você não possa fazer em casa. Tudo muito simples. Peso de porta, gente, é ótimo pra gente vender. É uma maravilha. Todo mundo aí sabe. Olha, só isso aqui. Ó, vou ter onde nós vamos colocar, seja no chão ou como enfeite mesmo. Tá vendo? Agora olha o que que eu vou botar o detalhe, gente. A cabecinha da abóbora mesmo que eu tirei. O pedacinho da abóbora que eu fiz, deixei secar. Tá vendo? Olha. E vou colocar aqui em cima. Que já está sequinho. Não vai criar problema algum. aqui na nossa abóbora. Viu, gente? Que coisa fácil. Nós temos que aproveitar o quê? Tudo que nós temos em casa, gente. É o que eu estou sempre falando com vocês. O meu objetivo aqui é para nós fazermos o que nós temos em casa. Ah, vou sair para comprar. Às vezes você está cortando uma abóbora aí agora, que está com essa pontinha aqui, não é? Eu nem sei como a gente fala isso aqui da abóbora. O que a gente tem que deixar é que ela conserva mais a abóbora, não é assim? Nós não tiramos o cabinho da abóbora. Quando nós tiramos o pé ou compramos, não é? Nós deixamos esse cabinho nela, para poder ela... Porque ela dura mais tempo. Não precisa botar na geladeira, não é? Aí eu guardei e falei assim, vou fazer um peso de porta e vou usar o cabinho da abóbora original. Tá vendo, gente? Que coisa linda que ficou. Tá vendo? É isso aí. O Mimos da Tatá. Olha que espetáculo que ficou. Facílio de fazer, que todo mundo aí pode fazer. Não precisa pintar ele, não precisa nada. Por quê? Porque ele já está bonito dessa forma aqui, bem simples assim. Vou limpar aqui um pouquinho da cola. É isso aí, gente. Só ensino coisas simples e coisas fáceis. No Mimos da Tatá, nós só fazemos coisas simples e coisas fáceis. Acredito que vocês aí tenham amado, né? Tá vendo? Aí você querendo fazer um outro tipo de folha, que a folha da abóbora é uma folha arredondada, né? Eu sei disso. Então, mas assim eu quis ensinar o mais fácil pra você fazer aí com o que você tem em casa. Eu procurei fazer assim bem simplesinho, que eu tenho certeza que você vai fazer aí. E aí E aí